Então nesse vídeo de hoje a gente quer mostrar um pouquinho da manutenção, nesse caso aqui é outono, né? Então enquanto o Fred continua ali juntando as folhas, eu vou lá dentro fazer um café da manhã, bem tradicional, vocês vão ver. Já passei uma mantiguinha aqui, ó, na minha pesquiseira. Minha mãe que me deu, veio lá de Marabás, gente. Tô esperando ferver. E é isso aí. Já lavei umas louças. Enquanto eu espero ali com as coisas ficar prontas, né? A água ainda tem que ferver mais um pouquinho. Eu vou cortar umas frutas, a gente sempre gosta de ter fruta por aqui. Então aí, pessoal, as frutas já cortadas, dois tipos de melão, tinha um pouquinho de mamão aí, eu cortei. Vou checar aqui o cuscuz. Ó, tá muito bom. Esse aqui é o ponto ideal. Olha que coisa linda. Lindo. Agora só esperar. Vamos ver. Agora. Perfeito. Olha quem virou o paraense, ó. Cafézinho preto também. Máquina de lavar. Tá me avisando. Ó o barulhinho. Tá me avisando que tá pronto. Então, na verdade, foi a máquina de secar que eu vou mostrar pra vocês. Então, é a máquina de secar. Avisou que já tá pronto. O que eu faço? Bem simples. Tiro daqui. Tirei as roupas. Sempre tem que limpar isso aqui, tá, gente? Joga essa coisinha fora. Já tá pronto pra próxima. Algumas roupas eu não gosto de secar na máquina. Porque pode encolher, principalmente, gente, se for roupa lá do Brasil, você chegou agora que nos Estados Unidos não seca as suas roupas do Brasil na máquina de secar, tá? Porque vai encolher. Por experiência própria. Ó. A outra máquina ficou pronta. Já vou colocar aqui. Vou colocar aqui já, pra secar. Eu gosto de separar as roupas brancas. O Fred gosta muito de usar a blusa branca. Então, eu separo as coloridas. Tem muito segredo, não. Agora vem aqui. Liga. Tem normal, mais seco, bem seco. Mas eu gosto de colocar no tempo aqui, geralmente. Esse aqui pode ser 40 minutos, até 20 secaria. E eu gosto de colocar a raia. Mas isso aí faz a sua preferência. É isso aí. Já arrumei ali a cozinha. Agora vamos pra próxima missão do dia. A roupa já lavou e secou. E aí, agora, tem que dobrar, né? As brancas também já ficaram prontas. Eu vou dobrar essas aqui. Depois dá uma ajeitadinha aqui na sala. Mas olha como é que tá lá fora, gente. E aí, Tamara, o que você tá fazendo? Dobrando aqui a roupa. Como vocês podem ver, o Fred é que ele mais tem a camisa brinca. E é assim que eu passo, ó, gente. Tá ruim, não. Tá ótimo. E quanto mais cedo você tirar, tipo assim, você dobrar logo depois que já saiu da máquina de secar, fica de boa. Mas aqui a gente não passa roupa, não. Tem, sei lá. Desde quando... Desde sempre. É, desde sempre. Nunca passei roupa, não. Mas terminar de dobrar aqui, eu já tinha lavado as toalhas e tal. E agora esse aqui é só terminar de dobrar e guardar. Então, pessoal, tudo arrumadinho. Dobrei, guardei a roupa. Olha só a visão aqui do nosso quarto. Os passarinhos. É muito gostoso, gente. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês como é que ficou esse quarto. Esse aqui é aquele terceiro quarto. A gente não fez nada com ele. Mas é aqui que a gente colocou a mesa. Então, esse aqui é o meu laptop. O laptop do Fred. Então, quando a gente quer trabalhar aqui em casa, a gente fica aqui. Tem um artigo pra revisar, pra submeter pra uma revista. E isso é basicamente... Isso é uma grande parte do nosso trabalho. É... Quando você faz pesquisa, você coleta dados, analisa os dados. Depois você escreve artigo e publica. Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui no quintal. Deixa eu mostrar um... Interessante. Essa planta aqui, ó... É um pé de amora, né? Em inglês, Blackberry. Tô cuidando, né? Tô amarrando aqui. Então, tenho colocado água. Mas olha que bonito. Tá no final da estação, né? Mas olha só. Só produziu. Maduro. Só tem um. Você vê que tem alguns, ó. Mas olha que coisa linda essa mora, cara. Tirar. Tamanho. Tem mais umas aí, ó. Pra ficar madura. Então, esse aqui é um galho que produziu aqui. Do pé. Principal, ó. E esse outro galho aqui, ele tá na fase de crescimento. Então, passa aqui por cima. Amarrei. Aí tá amarrado aqui, ó. Com um fio de cobre. Amarrei aquela ali também. Porque ela quebra com o peso, né? E esse galho aqui. Ele também. Aí, você vê que tem as folhinhas aí crescendo. Eu vou ter que com o tempo amarrar. Então, provavelmente, no ano que vem, pessoal. Não vai produzir uma só, não, hein? Deve produzir mais, tá? Então, vamos acompanhar. Ó. Mas já gosta, né? Quem ama, cuida. É o nosso tuk-tuk. Tá com a gente. Depois do nosso tempo, teve que ficar uma cuidada. Nunca mais deu carinho pra ele. Gente, pensa em um carrinho que trabalhou, coitado. Aquele ali também. Trouxe bastante coisa. Ficando bonito, hein, pessoal? Tava uma sujeira. Então, pessoal. Continuando o nosso dia aqui. Já chegou a hora do almoço. Vou mostrar aqui o nosso almoço. Espero que o Fred aprove. Olha lá. O que que tem aí, Fred? Cara, tem esse aqui, esse brócolis aqui no alho. Que é a coisa de doido que a Tamara fez, hein? Se vocês quiserem, eu posso ensinar pra vocês. É super fácil, gente. É uma delícia. Então, tem brócolis, aspargos. Essa maionese foi o Fred que fez. E uma linguiça. Tá aprovado, Frederico? Esse aqui é o melhor. Brócolis, né? Então, tá. Agora a gente vai degustar nosso almoço. Escuta os passarinhos, gente. Não vou nem falar que eu tirei aquela sonequinha, né? Vou dar uma varrida, uma passada de pano aqui, né? E é bom que a casa já vai começar a semana, né? Bem tranquila, bem na paz. Então, pessoal, vou levar vocês pra ver a vizinhança rapidinho, porque a gente acabou que nunca mostrou, né? Antes que escureça. Então, é uma vizinhança bem tranquila, né? Bem igual qualquer maioria das cidades nos Estados Unidos. E logo ali já é o parquinho. Então, aqui, esse é o final da nossa rua, ó. Eu vim de lá. E aqui, final da nossa rua é esse parque. E tem um monte de coisa aqui nesse parque, ó. Então, aqui é o beisebol. E já dá pra ouvir a criançada, ó. Essa hora são... 5h45. É a hora que os pais começam a trazer os filhos pra brincar. E aqui que eu gosto de fazer a minha caminhada também. Lá é o outro campo de beisebol. Aqui, ó. Tem duas quadras de tênis aqui. Lá atrás tem a quadra de basquete. Aqui, ó. Mas essa quadra de tênis, aquela lá é menor. Como se fosse pra badminton. Ali tem mais outro campo de beisebol. Então, são três, né? Um, dois, três. Lá é onde eu tava. E que já é o finalzinho do parque. Então, vocês já vêm aqui... Já vêm aqui pra uma rua mais movimentada. Logo ali na frente. Vou mostrar pra vocês. Tá, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse lugar aqui, ó. É cheio de campo de futebol. Nosso futebol mesmo. Vai lá. Vai até lá. E a galera vem aqui jogar. Ó, tem mais lá. Parece que eles vão reformar mais aqui. É um lugar bem grande, ó. Ali eu acho que é beisebol de novo. Mas... Olha só o tanto. E aqui já tô de volta na... Na ciclovia. E... Como eu falei pra vocês... Vocês podem ver que já é bem mais movimentado. E... Em volta aqui é tudo. Apartamento de estudante. Pra lá também, né? Starkville tem 20 mil habitantes. E a universidade, a Mississippi State University, tem 20 e poucos mil... É... Alunos. Então, vamos colocar... Metade da cidade é aluno, né? Não é à toa que eu e o Fred viemos pra cá como estudantes, né? Há sete anos chegamos como alunos de doutorado. E estamos aí até hoje. Então, agora eu vou voltar lá pra casa. Já, já vai acontecer o pôr do sol. Coisa mais linda, né, gente? Que benção. Deus é muito bom. E aí, pessoal? Outro dia. Acabou que ontem, depois da caminhada, eu não voltei a falar com vocês. Hoje já é domingo. E vou mostrar o café da manhã. Vocês viram que ontem a gente comeu cuscuz. Hoje também é uma coisa bem tradicional que a gente vai comer aqui. Beijo. Muita gente chama isso aqui de tapioca, né? Mas lá na minha terra a gente chama de beiju. Então, aqui tá o café da manhã de domingo. Beiju recheado, né? Tá bem, na verdade. Esse aqui tá longe do jeito tradicional que a gente come. As frutinhas que tinha ontem. Tinha uma uva aqui. Esse aqui é o meu. Agora a gente vai comer. Botas vai passar o Leclerc. Olá, pessoal. O Fred varreu isso aqui ontem, ó. E hoje, como é que já tá? Ainda tem muita folha pra cair. Então, Domingão merece ir num restaurante mexicano, né, Fred? Acabamos de chegar da igreja. Agora vamos... Vamos rangar. Vamos lá. Isso é muito gostoso, gente. Salsa. Tortilha. É isso aí. Nosso prato chegou, a gente pediu farritas. Tem... Frango, camarão, carne. E tem um... Choriço. Choriço. Arroz, feijão, salada, guacamole. E esse aqui é sour cream. Tortilha. Aí, galera. Nem conseguimos terminar tudo. E aqui, ó. Super normal. Levar... Pra casa, né, Fred? Você só pede o... Olha o tanto que sobrou. Você só pede a caixa e eles trazem. A gente tem que lembrar que a gente mora no Mississippi. O Mississippi é bem tradicional religioso. E dia de domingo é dia de ir na igreja. E a maioria das pessoas vão da igreja. E depois, quando sai da igreja, procura um restaurante da cidade pra almoçar. Quando a gente foi pagar a conta, a conta já tava paga por alguém. O garçom não pode falar quem pagou a conta. É a primeira vez que acontece com a gente. Já aconteceu o pedágio uma vez. O carro da frente pagou o pedágio pra gente. Era na época próxima de Natal. Mas hoje foi uma grande surpresa. Alguma família pagou o meu almoço, o almoço da Tâmara. E a gente nem conhece quem é. Nem sabe quem é. Mas foi uma boa ação, né? Muito obrigado, meu Deus. E a família, né? Que pagou. Que Deus multiplique pra essa família, né? Então, pessoal, espero que você tenha gostado de nos acompanhar durante esse final de semana. Já ganhamos aí até o nosso almoço e janta. É isso aí. E até a próxima, pessoal. Beijão. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto